Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa reunião pública ordinária da diretoria. O secretário que chama o próximo item da pauta. Item 14, processo 48.500, 34.46, 2013, 2012. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face do despacho 4.812, de 2014, que não homologou o lote 1 do leilão número 1, de 2014. Diretor relator, doutor José Jirosa. Bom, senhores diretores, isso daqui é um caso meio sujênito, né, porque a gente fazendo uma correlação é como se a nossa comissão de licitação entrasse contra a decisão da diretoria, né. É o caso da Serão entrar contra a decisão, a comissão da Serão entrar contra a decisão da diretoria, da ANEL. Então, na 47ª reunião pública ordinária, de dezembro de 2014, a diretoria da ANEL deliberou por não homologar o resultado do lote 1 do leilão 1, de 2014, e homologar o resultado e adjudicar o objeto 2, referido no certame do consórcio, ao consórcio Novo Horizonte de Energia. E de tal decisão, constou o despacho 4.812, o qual foi publicado no Diário Oficial no dia 17, do 12. Em 29 do 12, a Serão protocolou nessa agência pedido de reconsideração e fácil do referido despacho, baseando para tanto o artigo 45 da resolução 273, que confere ao interessado 10 dias para apresentar recursos ou pedido de reconsideração à diretoria da agência. Em síntese, a Serão alega, basicamente, que não praticou nenhum ato à revelia da ANEL, o qual teria pleno conhecimento dos termos do edital, uma vez que foi consultada acerca das mudanças ocorridas no modelo do edital. Inicialmente aprovada, e taxa também teria dado a sua anuência. Dois, a ANEL teria utilizado critérios distintos ao analisar cada um dos lotes, considerando que as restrições à concorrência foram prejudicadas no lote 1 e mais não no lote 2. Terceiro, no caso do lote 1, o menor preço apresentado pela empresa inabilitada não seria o suficiente para que houvesse dispensa da documentação exigida e que lhe fosse atribuído vitória na disputa. Quatro, não há evidência de que a restrição do número participando no consórcio tenha afetado a competitividade no certame. Cinco, a reabertura do processo do lote 1 não traz garantia que haverá economicidade na contratação em razão da atualização dos preços. Seis, o atual contrato de geração em atendimento à localidade do lote 1 é precário e que eventuais prejuízos na continuidade da prestação de serviços deverão ser imputados à ANEL. Cinco, na sessão pública de sorteio realizada no dia 12 do 12, o presente pedido de consideração foi a mim distribuída. E por meio de nota técnico número 3 de 15, agora do dia 22 de janeiro, a Comissão Especial de Licitação da ANEL recomendou não conhecer do pedido de consideração mantendo por conseguinte a decisão consubstanciada no espaço 4.812. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria entende que a Seron não possui legitimidade para pleitear a reforma da decisão da diretoria da ANEL, já que neste processo ela não é titular de um direito e tampouco foi afetada juridicamente pela decisão administrativa que se quer reformar. Portanto, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do pedido de reconsideração por ausência de legitimidade. Senhores, além de tudo, é intempestivo o processo, o pedido de consideração, visto que ela recebeu, né, a Seron recebeu a delegação da ANEL para realizar um leilão de contratação de energia e potência com o intuito de atender a localidade na sua área de concessão e, na ocasião, a concessionária foi também autorizada a utilizar o modelo de edital da ANEL para ser utilizado no certame. Portanto, conforme salientou a Comissão Especial da ANEL, não se tratava de um leilão da Seron, mas um leilão da ANEL a ser executado pela Seron a partir da delegação da agência. Contudo, conforme também ressaltou a CEL, essa delegação não foi feita de forma absoluta e nem poderia. Isso porque a ANEL restou a prerrogativa de homologar o resultado do leilão. Fato que não é uma mera formalidade, mas a decisão final sobre todo o processo e seu resultado, especialmente no que concerne a sua regularidade. Ao analisar o resultado do certame, a ANEL, no exercício de sua prerrogativa, identificou falhas que levaram à não homologação do item 1 e não cabe a Seron solicitar a reconsideração dessa decisão. No ponto, a CEL observou que, se isso fosse possível, teríamos uma insólita situação de um representante contestando a decisão do seu representado, que voluntariamente lhe otorgou algumas prerrogativas e responsabilidades. Em outras palavras, seria o mesmo da Comissão de Licitação da ANEL se insurgir contra a decisão da diretoria da ANEL, como eu disse antes. Conclui-se que, de fato, a concessionária carece de legitimidade para questionar a decisão da agência, na condição de delegada da ANEL para realizar o leilão. De acordo com o artigo 109 da Lei 8666, a Lei das Licitações, o prazo para interposição de recurso é de cinco dias úteis a contar a intimação do ato ou da laboratura da ata nos casos de anulação e revogação da licitação. A CEL lembra que essa lei se sobrepõe às outras leis ordinárias do dispositivo de hierarquia legislativa inferior que poderia, eventualmente, conflitar com ela. Como o despacho foi publicado no dia 17 do 12, em uma quarta-feira, verifica-se que o prazo de cinco dias útil para interposição do pedido de reconsideração se encerrou no dia 24 do 12, na outra quarta-feira. Tendo a ser um protocolizado o seu pedido de reconsideração somente no dia 29 do 12, não há dúvida quanto à sua intempestividade. No ponto, a CEL ressaltou que, mesmo se o dia 24 não fosse considerado dia útil, haja aviso que só houve meio expediente na agência, nesse dia o prazo recursal se esgotaria em 26 do 12. Não há dúvida, portanto, quanto à intempestividade do pedido de reconsideração. Mesmo que fosse depressivo e se a CERON tivesse legitimidade para recorrer da decisão, nesse caso, o pedido de reconsideração haveria de ser improvido. A alegação de que a ANEL sabia de todas as alterações realizadas do edital não prospera. De fato, conforme ressaltou a CEL, houve diversas interações entre a CERON e a ANEL, mas não foi enviada a ANEL uma versão do edital com todas as modificações introduzidas, devidamente assinaladas e acompanhadas a justificativa, para que a agência pudesse avaliar e se manifestar. Na realidade, o que se verificou foi que a CERON adotou modificações no processo licitatório que não são recomendáveis sem o conhecimento da agência, como limitar o número de empresas do consórcio. Também não prospera a alegação de que a ANEL teria utilizado critérios distintos para analisar os resultados dos dois lotes do leilão. O que se buscou verificar foi se a existência da limitação ao número de empresas no consórcio levou a algum prejuízo da competição. A conclusão foi de que, embora a cláusula ilegal estivesse presente nos dois lotes, afinal, seus efeitos negativos só se fizeram sentir em um deles, o que permitiu homologar um lote e anular a licitação do outro. Sustenta a CERON que o menor preço ofertado não é o fator determinante para a dispensa da documentação exigida do edital. Conforme salientou a CEL, esse também sempre foi entendimento da ANEL. Com efeito, a ANEL jamais admitiria que uma empresa que não possuísse a qualificação necessária ou não apresentasse documento legitimamente exigido fosse a vencedora de uma licitação. E esse princípio independe de qualquer análise de preço. O que se verificou foi que o consórcio Brasil Biofuels foi inabilitado em função de uma restrição de ditalícia que não deveria existir. Assim, uma vez constatado que ele poderia atender aos requisitos técnicos para prestação de serviço, além de ter apresentado o preço 37,2% menor que o do outro licitante, não resta dúvida, conforme apontou a CEL, que homologar o lote 1 seria trazer prejuízos injustificáveis aos consumidores. Alega a CERON que não há evidências de que a restrição ao número de participantes num consórcio tenha reduzido a competitividade do leilão. Ao contrário do entendimento da concessionária, foi exatamente essa restrição que levou à inabilitação do consórcio liderado pela BBF para o lote 1, conforme mencionado anteriormente. A CERON argumenta, com razão, que a realização de um novo leilão para o lote 1 não traz garantia de economicidade. De fato, o próximo certame poderá trazer resultados mais favoráveis ou não. Contudo, conforme observou a CEL, a administração PUN não se pauta apenas por resultados, devendo também considerar os procedimentos que a lei prevê de que devem ser seguidos na busca de determinado objetivo. Por fim, argumenta a CERON que o atual contrato de geração para atendimento às localidades do lote 1 é precário e que eventuais prejuízos na continuidade de prestação de serviços deverão ser imputados à NEL. Observa-se que a não homologação do lote 1 do leilão decorreu de fase do processo decorrendo das decisões da CERON. Portanto, transferir para esse tipo de responsabilidade da NEL é inadmissível, conforme acertadamente apontou a CEL. E digo mais, essa separação em dois lotes, quem propôs e fez todo o processo foi a CERON. No caso, era muito melhor se tivesse feito um lote só para todo o Estado, que acabaria com esse problema. do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela, voto por, primeiro, não conhecer o pedido de consideração interposto pela CERON e, por conseguinte, manter a decisão consubstanciada no despacho 4.812, por meio do qual não foi homologado o resultado do lote 1 do leilão número 1 de 14, homologado o resultado e adjudicado o objeto do leilão 2 do referido certame ao consórcio Novo Horizonte e Energia. É o voto. Em discussão. Só registrar a análise profunda do relator, né, porque é ilegítimo, intempestivo e ainda sem o bom direito. Então, está crítica a situação da CERON nesse processo. E pior que fez por delegação da NEL, né, que certamente está se credenciando a não ter mais essa delegação. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditadura decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CERON e, por conseguinte, manter a decisão consubstanciada no despacho 4.812 de 2014, por meio do qual não foi homologado o resultado lote 1 do leilão 001-2014 e homologado o resultado e adjudicado o objeto do lote 2 do referido certame ao consórcio Novo Horizonte e Energia. Próximo item. Próximo item. Para o relator do plano de